Olá, boa noite. Boa noite. A polêmica do Uber continua. Aprovado pelos vereadores da capital, o projeto que proíbe o serviço de transporte privado através de aplicativos. Depois de sete meses em alta, taxa de desemprego estabiliza na região metropolitana. Anvisa libera a venda de testes de diagnóstico de AIDS em farmácias. Rio Grande do Sul diminui déficit de vagas na educação infantil, mas 172 mil crianças com menos de cinco anos seguem fora da escola. Conheça o primeiro hotel gay-friendly de Porto Alegre. E os gaúchos de fé. A expectativa para o sorteio de 200 milhões de reais da Mega Sena. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O Tribunal de Contas do Estado divulgou hoje a radiografia da educação infantil no Rio Grande do Sul. No ranking nacional da evolução das matrículas, o Estado subiu de 19º em 2008 para décimo lugar em 2014. Mas o estudo também aponta que faltam 172 mil vagas na creche e na pré-escola da rede pública. A pesquisa mostra que o melhor desempenho do Estado é no atendimento em creches, onde ocupa a sexta posição nacional, com 30,49%. O Plano Nacional de Educação prevê obrigatoriedade na matrícula de 50% desse público até 2024. Já na oferta de vagas da pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, o desempenho cai para 23º lugar. O índice de atendimento é de 75,12% e com um agravante. Nessa faixa etária, a partir de 2016, é obrigatória a matrícula de 100% das crianças. Nós estamos levando essas matérias aos processos de contas de governo, como se chama esse processo. Nós temos ali a possibilidade de parecer desfavorável das contas pelo tribunal, multa ao administrador e ali no processo terá a oportunidade, então, de apresentar as razões. A educação infantil é responsabilidade do município. Mas a rede estadual tinha, até o ano passado, 8.800 vagas. A diretora de planejamento da Secretaria Estadual de Educação explica que o Estado não vai mais ofertar vagas para a educação infantil, mas vai auxiliar as prefeituras no cumprimento da obrigação constitucional. Casos excepcionais, numa parceria com o município, pode se oferecer a parte física na escola estadual, o município coloca a turma lá e o professor, mas em outras situações de exceção, o Estado vai continuar oferecendo. Porto Alegre ocupa o lugar de número 220 entre os 496 municípios gaúchos. Mesmo com um crescimento de 10% na oferta, a capital ainda precisa de quase 14 mil novas vagas para a educação infantil. A coordenadora adjunta de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação contesta os números. Atualmente, nós estamos com várias escolas em construção, temos 14 unidades para serem entregues até o início do ano letivo de 2016 e estamos trabalhando no mapeamento da procura por vagas, em especial na pré-escola. 9 milhões de pessoas estão desempregadas em todo o Brasil. De acordo com o IBGE, no terceiro trimestre de 2015, a população desocupada aumentou em quase 34% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na região metropolitana de Porto Alegre, depois de sete meses em alta, a taxa ficou estável em outubro. Mas, segundo o Diese, as contratações de fim de ano em setores como comércio e serviços, até agora não deslancharam. Em números absolutos, são 2 mil pessoas desempregadas a menos em outubro do que em setembro. Mas isto não quer dizer que aumentaram as vagas. O nível de ocupação caiu 0,8%. O maior impacto para manter a taxa de desemprego da região metropolitana em 10,1% foi a saída de 16 mil pessoas do mercado de trabalho. Boa parte, aproveitando a nova regra da previdência social. Essas pessoas que saíram do mercado de trabalho, em torno de 30 mil pessoas, eram as pessoas com 50 anos e mais. Então, podemos aqui levantar a hipótese de que a regra 85, 95 e também o sentimento de insegurança frente aos atrasos salários, a questão estadual e possível perda de vantagens, estejam contribuindo para que essas pessoas tomem a decisão agora de se aposentar. Outubro seria o mês de contratação de temporários, mas os clientes ainda não apareceram para as compras de Natal. A loja, então, atrasou para novembro a decisão. Ano passado a gente já começou em outubro, já contratamos, acho que foi dois em outubro, depois mais dois em novembro. Este ano, começamos em novembro e vai ser os dois. Eu acho que vai ser assim. Para o mês de outubro, a gente tem um fechamento, inclusive, de 8 mil vagas no comércio. A gente está esperando que para os meses de novembro e dezembro, a gente acredita num atraso dessa contratação. Ela deve acontecer, os temporários devem ser contratados em menor magnitude, mas mais para o mês final de novembro e início de dezembro. Um abrigo temporário que mais parece permanente. Em Cachoeira do Sul, sete famílias desabrigadas pelas chuvas dos últimos meses continuam morando neste ginásio que acolheu os desalojados. Elas aguardam a transferência para um loteamento prometido pela Prefeitura, o que deve ocorrer até o fim do ano. Segundo o Executivo, 40 famílias que vivem ou viviam em áreas de risco devem ser beneficiadas pelo projeto. O tempo segue firme nesta quinta-feira no sul do estado. Sol com algumas nuvens e temperaturas em elevação em Bagé, máxima de 27 graus. Em Pelotas, a possibilidade é de névoa nas primeiras horas da manhã, mas o sol aparece entre nuvens durante o dia, mínima de 18 graus. No litoral sul, sol com poucas nuvens. As rajadas de vento se aproximam dos 30 quilômetros por hora e a máxima chega a 25 graus em Rio Grande. E veja ainda nesta edição. Hotel da Capital recebe certificado de instituição amiga do público LGBT. E logo após o intervalo, venda de testes de diagnóstico da AIDS já está liberada pela Anvisa. A gente já volta. O tempo volta a ficar instável no centro do estado nesta quinta-feira. Em Santa Cruz do Sul, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 30 graus. Clima parecido em Santa Maria, onde chove à tarde. Mínima de 17 graus. Em Cachoeira do Sul, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva durante todo o dia. Máxima de 30 graus. Filas nas lotéricas de Caxias do Sul para apostar na sorte. A Mega Sena sorteia hoje o maior prêmio da história. Perde apenas para a Mega da Virada. Quem acertar os seis números leva para casa 200 milhões de reais. A premiação está acumulada a 10 sorteios. E o resultado sai daqui a pouco, às 8 da noite. E a chance de ganhar 200 milhões de reais atrai dos jogadores mais assidos, aqueles que nunca jogaram. Em Porto Alegre, teve gente que recorreu até as superstições para escolher os números da aposta. É a primeira vez que eu jogo, nunca joguei, nunca. Na vida? Nunca. Nada, não compro nem bilhete, nada. Já pensou se ganha? Aí é sorte, né? A sorte está do lado. Jogo sempre. E aí já ganhou alguma coisa? Por enquanto nada, mas pode ser essa, né? A da sorte. Nem a quadra, nada? Nada, nada. A quadra eu faço todo dia, só que é a quadra aqui da rua da praia. Eu acho que o montante é muito alto. Até sou favorável que saia para mais gente, não apenas para uma. Você já pensou em que número vai jogar? Já, já pensei. O que é? Segredo. A sorte a gente não conta. É segredo. Vou ver se alguém tem sorte, né? Como meu avô faleceu segunda-feira, eu vou usar os números do túmulo dele. Sempre joga, toda semana eu estou concorrendo aqui, com o meu cartãozinho aqui. E se eu ganhar, é só eu que vou ganhar, porque é uma sequência do 20 ao 25. O senhor confia nesses números? É o número da cigana. Agora revelou o seu segredo aí. Ah, mas a cigana me protege. Salva vidas em treinamento. Os 2.800 agentes que vão atuar na Operação Golfinho já começaram a preparação. Ela inclui condicionamento físico e simulações de salvamento. Este grupo, que vai atuar em águas internas e balneários de água doce, está sendo treinado em Cachoeira do Sul. A operação começa no dia 19 de dezembro e vai até 28 de fevereiro. No Brasil, 140 mil pessoas têm HIV, mas não sabem. Para agilizar o diagnóstico, kits para teste de AIDS vão passar a ser vendidos em farmácias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou as regras para o registro desses kits. É o primeiro passo para que o produto chegue ao mercado. Mari Leia descobriu que tinha o vírus HIV há nove anos. Naquela época, depois de fazer o exame, era preciso esperar um mês pelo resultado. Já fiquei pensando e já analisando assim, se eu tiver, vou ter que me cuidar, né? Se eu não tiver, melhor ainda, mas infelizmente peguei, né? E me cuido. Agora o teste vai poder ser feito em farmácias, usando apenas a saliva. Eu acho maravilhoso, porque vão fazer bastante descobertas, né? Eu acho interessante, porque no SUS é muito difícil eles conseguirem uma consulta médica. E daí se faz os testes na farmácia, já é mais fácil a pessoa, né? Ficar sabendo se realmente está com AIDS ou não. O exame que vai ser vendido nas farmácias é semelhante a um teste de gravidez. O resultado sai na hora. Mas, pelas regras da Anvisa, o fabricante tem que informar que o resultado não é 100% confiável. O coordenador desta casa de atendimento ao portador do vírus HIV diz que a dificuldade de acesso à rede pública ainda impede que muitos façam o teste. O quanto aos horários ainda não são muito adequados. Vamos dizer, só um exemplo poderia se dizer. Um profissional que trabalha no horário comercial, a rede que atende no horário comercial, essa pessoa tem dificuldade. O Rio Grande do Sul registra 41 casos de pessoas com vírus HIV a cada 100 mil habitantes, a maior média do país. O número de casos tem crescido mais entre os heterossexuais e os jovens. Marilei toma os remédios e, por isso, não tem sintomas da AIDS. Mas, para ela, melhor do que controlar é evitar a doença. Mas eu sempre digo assim, ó, tem camisinha, tem que usar camisinha, para os filhos também já são grandes, mas eu sempre estou dizendo, aí de vez em quando botam uma camisinha numa cama, botam uma camisinha no outro. Sala de cinema para derrubar os muros que impedem a inclusão nas escolas. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a quarta mostra, Curta Inclusão e Diversidade, apresenta experiências vividas em sala de aula. A ideia é discutir formas de construir um ensino que respeite as limitações e características de cada um. A ação da Prefeitura termina amanhã. A quinta-feira segue com temperaturas amenas no leste do estado. Em Porto Alegre, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 27 graus. Tempo parecido em Novo Hamburgo, onde o dia começa com nevoeiro. Mínima de 16 graus. No litoral norte, sol e pouca nebulosidade. As rajadas de vento atingem os 26 quilômetros por hora. As temperaturas chegam aos 22 graus em Tramandaí. E assista no próximo bloco. Igualdade no atendimento. Hotel da capital ganha certificado de instituição amiga do público LGBT. Nós já voltamos. A instabilidade volta ao oeste do estado amanhã. Na fronteira, dia de sol com algumas nuvens. Em Uruguaiana, pancadas de chuva e mínima de 18 graus. Em São Borja, quinta-feira de sol com muita nebulosidade. Chove a qualquer hora do dia. A máxima chega aos 33 graus. Sol com poucas nuvens em Alegrete. Possibilidade de chuva durante o dia. Mínima de 19 graus. A capital gaúcha agora conta com um escritório de apoio à produção audiovisual. O decreto da chamada Porto Alegre Film Commission foi assinado no fim da tarde pelo prefeito José Fortunati. O escritório tem como meta captar, coordenar e facilitar a realização de audiovisuais brasileiros e internacionais na cidade. A expectativa é que ajude a fomentar o turismo cinematográfico e movimente a economia local. E mais de 10% dos turistas que viajam pelo mundo são gays, lésbicas, bi ou transexuais. E de olho nesse mercado, Porto Alegre quer se tornar uma cidade amiga do público LGBT. Por isso, hotéis e restaurantes estão se capacitando para tratar casais de gays e lésbicas da mesma forma como tratam os heterossexuais, sem preconceito. O hotel já recebe o público LGBT, um turista que movimenta o mercado internacional. Representa um público que tem uma qualidade de vida inclusive superior, tem um ticket médio maior, o que interessa sob o aspecto do negócio, como você está dizendo. E isso para nós com certeza é saudável também. Então, é muito bem-vindo e nós estamos muito satisfeitos de estar sendo os pioneiros para fazer esse treinamento junto à equipe, porque representa Porto Alegre como um expoente em nível nacional, interessado em se transformar diante das tendências mundiais. Cristina, que é camareira e trabalha um ano e meio ali, conta que é prática tratar a todos da mesma maneira. Já atendeu a um casal de homens ou um casal de mulheres? Como é que foi? Foi um dia que eu trabalhei à noite e foi da parada que teve aqui, né, esse mês. E eles chegaram e a gente começou a camareira, né, eles pediram que a gente passasse roupas deles, que eles tinham jantar, inclusive tinha um carro esperando, né, o manobrista foi lá, buscou o carro e tudo. E para mim foi normal, porque para mim aqui no hotel, que já faz algum tempo que eu estou, a gente não faz extinção. Pois a capacitação de 65 funcionários, além de colaboradores diretos, vem qualificar o atendimento. O curso trata desde as transformações sociais, que hoje ampliam as discussões sobre a diversidade sexual, até questões bem práticas, que explicam conceitos. Eu encontro uma pessoa travesti, eu trato por ele ou por ela, né, então são essas questões bem práticas, né, de como atender, de como lidar com essa situação que a princípio parece difícil, que na verdade não é tanto. E as empresas que querem, né, estar atuando no século XXI de forma efetiva e alinhada, né, com essa nova realidade, precisa conversar sobre isso. 10% de todo o turismo mundial é de turistas LGBT, mas com isso é a gente capacitar e qualificar e sensibilizar a cidade, ainda mais por uma questão de direitos humanos, direitos civis, né, que Porto Alegre já tem uma tradição, é uma cidade que tem avanços já anteriores a vários lugares do Brasil, mas ainda assim há resquícios de preconceitos, de discriminação, então essa é uma grande oportunidade para a gente também discutir isso com toda a sociedade. O programa está direcionado neste momento para hotéis e restaurantes da capital, que podem procurar a Secretaria do Turismo. O Hotel Everest é o primeiro a receber o selo da capacitação pelo programa Porto Alegre LGBT. O brasileiro é conhecido mundialmente por bem receber as pessoas, por bem receber o estrangeiro, nós temos que bem receber as pessoas de dentro da nossa própria sociedade, da nossa própria cultura, do nosso pequeno, dentro da família é preciso receber. E nós como empresa precisamos incentivar essa mudança de comportamento, interferir no futuro de uma maneira positiva. A instabilidade segue no norte do estado nesta quinta-feira. Na serra, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva em Caxias do Sul, mínima de 18 graus. Sol com aumento de nebulosidade no Planalto. Deve chover à tarde em Passo Fundo, máxima de 29 graus. Sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia em Ijuí. Por lá, as temperaturas chegam aos 31 graus. Jogo online para combater o racismo. Na Semana da Consciência Negra de Caxias do Sul, está sendo divulgado um game que conta a história dos afrodescendentes no município. Afro-caxiense surgiu a partir de um jogo de tabuleiro, que este ano migrou para a tela do computador e está disponível na internet. As galerias do plenário da Câmara de Vereadores de Porto Alegre ficaram lotadas nesta quarta-feira. Por 22 votos a 9, o projeto do vereador Cláudio Janta, que proíbe a atuação do Uber na capital gaúcha, foi aprovado. A sessão foi tumultuada. Taxistas voltaram a protestar contra o serviço da Uber na capital. Quase todos os vereadores quiseram discursar a favor ou contra o projeto de lei do vereador Cláudio Janta, que proíbe o uso de veículo particular remunerado e individual de passageiros. Eu sou a favor de toda e qualquer tecnologia que traga mais qualidade, modernidade para a população. Inclusive já existe em vários países do mundo. Mas desde que dentro da lei, eu sou legalista, eu quero que seja regulamentado. Nós achamos que a lei não tinha clara essa questão da regulamentação. Porque uma coisa é evidente que nenhuma empresa multinacional pode entrar em Porto Alegre, não pagar impostos, não cumprir as legislações e não oferecer segurança à população. Existe um contrato mediado por uma empresa que terceiriza todos os serviços e que vai transportar a população sem nenhuma segurança para a população. O texto ainda ganhou várias emendas para a votação. A Uber informa que uma lei federal permite o serviço de aplicativo de carona paga e que a proibição é inconstitucional. E agora nos vamos direto à Câmara de Vereadores de Porto Alegre com a repórter Lisele Félix, que traz novas informações sobre a repercussão da proibição da Uber na capital. O projeto de lei para proibir o uso de veículos particulares de realizar um transporte de passageiros na capital começou mesmo antes de Uber começar a operar por aqui. Desde a última quinta, quando começou a funcionar, o Uber ganha apoio da população e a hostilidade dos taxistas e da prefeitura, que disse que o serviço é ilegal. Pela tarde, as galerias da Câmara estavam cheias, com taxistas de um lado e defensores do Uber de outro. A guarda municipal chegou a ser chamada para acalmar os ânimos. Agora, a situação já se normaliza por aqui, o expediente já terminou, porque o projeto foi aprovado por 22 votos a 9. Até ter legislação específica, o Uber está proibido de funcionar em Porto Alegre. Eu acho que nós estamos somente exigindo que a lei seja cumprida. E a Casa do Povo está aqui para fazer a lei ser cumprida. E agora a gente muda de assunto e fala de qualidade de vida. Em uma sociedade cada vez mais estressante e competitiva, muitas pessoas buscam no budismo um novo estilo para viver. A equipe da TV Fevale, parceira da TVE, foi até um templo budista em Três Coroas, município que fica a 150 quilômetros de Porto Alegre. Foi lá para conhecer um pouco mais dessa filosofia oriental. Na Índia, milênios atrás, Buda foi a primeira pessoa a alcançar a iluminação plena. A lama de Três Coroas, que é uma espécie de professora, afirma que o budismo tem o propósito de revigorar a virtude na mente dos praticantes. O propósito é nos levar para um estado que está adiante de todo o sofrimento. Então, você alcançar uma completa liberdade de sofrimento. Em termos do budismo, o que é essa sabedoria? Significa você ter um conhecimento completo da natureza das coisas, conhecer a verdadeira realidade das coisas. Além do mais, os ensinamentos do budismo buscam cultivar a compaixão e diminuir a influência da raiva na mente. Os primeiros passos que nós damos na prática do budismo é justamente tornar nossa mente mais virtuosa, quer dizer, transformar nossa mente no sentido de que nós tenhamos uma mente que é levada, motivada pela compaixão, pelo amor, pela generosidade, pela paciência, pela tolerância. A prática chegou ao país juntamente com os japoneses que trouxeram os ensinamentos do Oriente para espalhá-los por todo o Ocidente. Pratique a virtude inteiramente. Dome totalmente a sua própria mente. Este é o ensinamento do Buda. E o auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, foi palco de um grande encontro entre o erudito e o tradicionalismo. O show uniu a ospa e mais de 20 músicos nativistas. Os novos arranjos de clássicos da música gaúcha empolgaram o público. A noite era de encontro entre artistas e de mistura, do universo sinfônico dos violoncelos com a gaita. Grande parte das 14 canções foram tocadas pela ospa. As mudanças rítmicas tornaram as letras tradicionalistas ainda mais bonitas. A integração entre os músicos da orquestra e os cantores ficou evidente e empolgou ao público que lotou a plateia e também aos próprios artistas e diretores. Isso faz com que pessoas que não tenham acesso direto ao teatro, ao espetáculo tradicional de uma orquestra, tenham uma vinculação com ela e acabam, às vezes, até remetendo a esses outros espetáculos também. O grande encontro nos orgulha. É um 2015 que foi muito difícil para o país e para o mundo, mas cada vez mais o Rio Grande do Sul mostra a sua união através da música, do cancioneiro, dos arranjadores, dos instrumentistas, dos cantores. É a poesia do Rio Grande do Sul, no coração da nossa capital, Porto Alegre. A essência do encontro é a valorização da cultura e da música gaúcha. As três edições foram produzidas por Ayrton Patinete, que já faz planos para o próximo ano. Fazer um gauchesco brasileiro, porque eu sempre digo que o Brasil está de costas para nós. Então, nada melhor que pegar um outro pessoal que o Brasil também está meio, que é o Nordeste lá. Então, eu estou afim de misturar esse Brasil, fazer uma regionalização total. E é uma maneira de que a nossa música chegue além do Rio Grande. E nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Fantasmas do passado, do tropeu das tradições.